Não era pra ser um domingo qualquer. Do lado de fora do Mangueirão, a fila quilométrica transformava sinais de impaciência em confiança. O asa perde lá, o Botafogo perde, vamos terminar de terceiro! Os azulinos sabiam que seria preciso vencer e secar muito. Rapaz, hoje é 3 a 0 pro leão. E o ABC? O ABC vai ser 1 a 0 pro ABC. Suficiente. Tranquilo. Temos primeiro fazer a nossa parte, depois a gente vai secar os outros. Não precisa pensar no adversário? Não. O América teria pela frente um leão disposto a fazer jus à fama de rei da selva. Em 2005 eu fui lá pra Lapa, no Rambuco e agora eu vou levar de novo. Que é a passar em pé! Meia hora antes de a bola rolar, a delegação azulina chegou ao Mangueirão. Atletas, comissão técnica e diretoria cruzaram o gramado atrasados, mas ovacionados pelo fenômeno azul. Fenômeno que fez história quando o leão entrou em campo. Um bandeirão surgiu no lado A das arquibancadas do Olímpico. Segundo os criadores, a maior bandeira já exposta em uma partida de futebol no Brasil. Com uma atmosfera perfeita fora das quatro linhas, corresponder em campo seria uma questão de atitude e estratégia. E aí E aí